Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara Campinas. Nós falamos ao vivo porque daqui a pouquinho o prefeito Jonas Donizete deve dar mais uma entrevista coletiva virtual por sistema remoto lá do Gabinete Azul da Prefeitura Municipal de Campinas para trazer novas informações a respeito do enfrentamento do novo coronavírus. Esperada a presença também do secretário municipal de saúde, Cármino de Souza, eles vão comentar a situação da pesquisa que foi realizada, o inquérito sorológico, que foi realizado no mês de junho, que começou logo no início do mês de junho. Foram 1.700 testes rápidos para em diferentes regiões da cidade. As pessoas foram escolhidas por meio de sorteio e os servidores da prefeitura foram levando esses testes até as casas das pessoas. Se houvesse o resultado positivo, toda a família seria testada. Em caso negativo, partiria para outra localidade. Essa pesquisa era importante para que a prefeitura possa tomar as ações necessárias em cada região. Era uma pesquisa por amostragem realizada em parceria com a Unicamp. Hoje, o prefeito Jonas Donizete deve comentar esse resultado, pelo menos essa é a expectativa, o que foi anunciado pela própria prefeitura municipal. Nós tivemos, na manhã de hoje, uma nova atualização dos dados. Esses dados que não foram atualizados no fim de semana por um problema que a Secretaria Municipal de Saúde enfrentou no sistema do Ministério da Saúde. E foi feita, então, uma atualização dos dados e nós vamos conferir, então, esses números até agora. O que deve acontecer é uma nova atualização nessa coletiva do prefeito Jonas Donizete também. Está aqui no telão os números. No total, são 7.848 casos confirmados em Campinas, com 296 mortes em decorrência do novo coronavírus. Campinas tem ainda 12.844 casos descartados. Eram 10.649 na última sexta-feira, portanto, 2.195 casos descartados a mais. Nos casos confirmados, foi também um acréscimo considerável. Eram 7.027 na sexta-feira e agora 7.848, 821 casos confirmados a mais desde a última sexta-feira. Eu repito, nós tivemos, a Prefeitura teve um problema para cadastrar novos casos durante o fim de semana, por isso essa atualização dos dados foi realizado agora. Segundo a Prefeitura, são 6.159 pessoas já recuperadas do coronavírus. 6.159 pessoas recuperadas, melhor dizendo, 831 a mais do que o número divulgado na última sexta-feira. Dos casos em investigação, eu tenho aqui 530 casos em investigação pela Prefeitura e também 26 óbitos em investigação. E das pessoas internadas com Covid, 382 pessoas que estão nos hospitais da cidade, tanto nos leitos municipais quanto estaduais, eram 353 no sábado. Portanto, número bastante considerável, já que existe uma certa escassez no número de leitos aqui da cidade de Campinas. Veremos hoje se o Prefeito, ao lado do Secretário Municipal de Saúde, transfere algumas dessas informações a respeito do novo coronavírus, desse combate nos leitos. A gente sabe que é um problema bastante grave na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, que foi o principal estado que teve dificuldades aqui no Brasil, pelo menos no início da pandemia. E ainda nós estamos enfrentando no plano de retomada a fase laranja aqui em Campinas, justamente por causa desse grande número de leitos ocupados aqui na cidade de Campinas. Olha, em relação às mortes, as últimas, nesse último fim de semana foram confirmados cinco mortes. Ah, então temos a informação que o Prefeito de Campinas já está se aproximando lá da mesa, onde vai fazer a coletiva. Então vamos acompanhar até lá, eles já estão se posicionando, o Secretário de Saúde está ali também, e também o Presidente da Câmara, Marcos Bernadelli. Vamos acompanhar essa coletiva. Conversando com a população, prestando contas ao povo. E hoje pela manhã, no programa Café com o Prefeito, nós já fizemos a divulgação dos números. Me acompanha, nesse momento, o Presidente da Câmara, Marcos Bernadelli, que está conosco. Daqui a pouquinho eu vou falar aí o motivo dele participar conosco aqui dessa transmissão. E o Dr. Cármino, que é o nosso Secretário de Saúde, que é uma presença praticamente quase que constante nos nossos encontros. E, como prometido, nós vamos hoje apresentar o resultado do inquérito sorológico, ou, para aqueles que preferirem, da testagem que nós fizemos. Algo que foi pedido muito pela população. Nós tínhamos o tempo certo para fazer isso. Fizemos adequadamente no período que foi falado. Temos uma previsão futura de repetir esse processo. E os dados que nós vamos apresentar daqui a pouco vai permitir que a população saiba como está o estágio da doença, o estágio do vírus, hoje, na nossa cidade, em Campinas. Então, quero cumprimentar aqui todo o pessoal do Cármino, a Vigilância Sanitária, todos que participaram, não só da Prefeitura, mas da Unicamp, e outros, acho que depois, na fala do doutor Cármino, ele pode pormenorizar também os participantes. E vamos aos números de hoje, que nós vamos apresentar. E depois, antes de eu falar aqui do assunto também com o presidente da Câmara, eu vou mostrar um pouco o quadro do Estado de São Paulo, como que ele se encontra nesse momento. Então, números divulgados já hoje de manhã, e é o mesmo relatório, apenas para aquelas pessoas que não tiveram acesso, nós temos confirmado 7.848, em investigação 530, descartados 12.844, óbitos em investigação 26, pessoas recuperadas 6.159, pessoas internadas com Covid-382, pessoas em isolamento domiciliar 1.011, e óbitos 296. Nós temos cinco óbitos a mais, que já foram divulgados, quatro homens e uma mulher, todos acima de 70 anos de idade, com outras doenças pré-existentes. E nós deixamos aqui os nossos sentimentos aí aos familiares. Chama atenção aqui o grande número de pessoas recuperadas, que de sexta para hoje foram quase mil, foram 831 pessoas recuperadas. Nós passamos o número de 6.159 pessoas, que eu quero saudá-las aqui também. Muitas delas tiveram a Covid de forma leve, outras de forma pesada, e enfrentaram um grande desafio, uma luta pela vida. Então, a nossa homenagem aos profissionais de saúde, e as nossas homenagens também a essas pessoas, que com fé, com determinação, superaram aí a doença. Tivemos também um número grande de descartados, passou de 2.000, com a base em sexta-feira também, chegamos a 12.844 pessoas, e também de confirmados, tivemos um número que aumentou, 821, chegamos a quase 8.000 pessoas com casos confirmados. Eu quero mostrar aqui, o governador João Dória, na sexta-feira, fez uma nova reclassificação. Então, vou começar primeiro por esse aqui. Vejam vocês que aqui está Campinas, aqui está a Regional de Campinas. e aqui, Nova Odessa, que é uma que eu pedi para referenciar, cidades que fazem parte da nossa região, por exemplo, Nova Odessa, Americana, seria mais ou menos o que é a região metropolitana de Campinas, mas, no caso da divisão da área de saúde, nós pegamos aqui também, Jundiaí e Bragança Paulista. Essa é a divisão do Estado na área de Campinas. Campinas tem permanecido, desde que começou, na cor laranja. Nós tivemos variações em outras regiões do Estado. Dessa vez, chamou a atenção a grande parte vermelha. Pegando aqui registro, é uma região distante do Estado, aqui pega Ilha Cumprida. Aqui, na região de Sorocaba, pega ali Salto, Itu, pega Porto Feliz, também vermelho. Região de Bauru, pega Jaú, Brotas, Botucatu. Região de Piracicaba, pega Rio Claro, Limeira. São regiões que estão... Eu estou falando porque nós temos muita gente de Campinas, que tem até parentes. Marília, pega ali Pompeia, Bastos. Aqui tem muitas cidades. Região de Marília, região de Presidente Prudente. São muitas cidades pequenas aqui. Araçatuba, também ali Ilha Solteira. Ilha Solteira está a uns 600 quilômetros de Campinas. Aqui, Rio Preto, mantém cor laranja. Barretos estava na vermelha, estava na amarela, foi para vermelha, veio para laranja. Barretos sofreu três variações. E vocês se lembram aqui, olha, essa região de Franca, ela também estava no laranja, foi para o vermelho. Pega todos os municípios ali, ao redor de Franca. Ribeirão Preto estava no vermelho, permanece no vermelho. E aí, junto com Campinas, nós temos região de Araraquara, também no laranja, e região de São João da Boa Vista, e região de Taubaté. E aqui, algumas subregiões. São Paulo, aqui está esse mapinha, que é o de São Paulo capital. E aqui, pela grandeza de número, proporção de moradores em São Paulo, ela é dividida por várias subregiões. Tem algumas que estão na laranja, e nós temos duas subregiões que estão no amarelo. Isso aqui nos mostra a questão do ciclo da doença. Se vocês lembrarem, há um tempo atrás, São Paulo capital, foi onde teve o maior problema. Um número de mortes muito grande. E agora, São Paulo já vem apresentando, principalmente São Paulo capital, ela poderia, a cor amarela, dar direito a abrir 40% do shopping, abrir o comércio por seis horas, e bares, restaurantes, e salão de beleza, também, com alguns critérios. Por isso que eu falei que vale a pena o nosso esforço aqui na nossa região de Campinas, para que nós possamos atingir a cor amarela, que nos traz um conforto maior de atividades econômicas. Agora, vamos para aquele, para aquele, aqui são os critérios que o comitê usa. Ocupação de leitos UTI COVID, leitos COVID por 100 mil habitantes, aí vem uma classificação, depois tem variação de casos, como é que está indo a variação, se está aumentando, se está diminuindo, variação de internações e variação de óbitos. Isso aqui foi a classificação da semana passada. Vamos ver como que está Campinas. Veja aqui, o DRS de Campinas, DRS é Departamento Regional de Saúde, é o DRS 7. Aqui, nós temos uma classificação laranja. Nós temos, na nossa região, 75,2% dos leitos de UTI COVID. Temos uma, uma média boa de UTI COVID por 100 mil habitantes, 17. Você veja que, eu acho que esse número, ele só perde para a capital. Ele só perde para a capital. Para as regiões da capital. Do interior, Embaixada Santista também, que a Embaixada Santista também tem um número um pouco maior. O restante, todos, menor, alguns bem menores do que 17. Aí, depois, nós vamos aqui, é, variação de casos. Aqui é o nosso problema, olha. Aumentou muito o número de casos. 2,01. Depois, nós temos variação de internações. Aí, uma notícia boa. 0,96. É o número que está abaixo de 1. Se estivesse mais abaixo um pouquinho, estaria verdinho, mas ainda está no amarelo. E aqui, variação de óbitos, 1,19. É também, um pouco acima de 1. Esse número, o ideal, seria abaixo, abaixo de 1. Então, Campinas foi classificada na cor laranja e eu, por uma autonomia municipal, mantive Campinas do laranja mais restritivo, não só por questões de opinião, minha, mas por orientação técnica e da saúde, para que assim nós procedêssemos. Então, nós mantivemos aí a mesma postura, renovamos o decreto até 5 de julho, semana que vem é uma semana de pagamento, e nós vamos acompanhar, vamos, durante essa semana, Alexandra Caprioli vai conversar com setores da economia, setores produtivos, para a gente ver qual o passo, que nós verificarmos qual o passo que daremos na semana que vem. Por falar em pagamento, eu já havia feito o anúncio aqui em outros pronunciamentos, mas amanhã, dia 30, o salário dos funcionários públicos ativos e inativos será depositado, é uma obrigação da Prefeitura, mas nós temos tido aí, por causa do vírus, da pandemia, a queda da atividade econômica, e muitas cidades, não são poucas, estão tendo a dificuldade de cumprir essa obrigação. Então, aqueles profissionais, todos no geral, mas em especial aqueles que estão na linha de frente, a reafirmação, assim, que nós cumpriremos a obrigação do depósito do salário. Por falar em recurso financeiro, hoje pela manhã, eu conversei, dialoguei, tanto com o secretário de saúde, quanto também, depois que nós terminamos a conversa, a saúde vai repassar um milhão e meio para o Mário Gatti, e conversei com o presidente da Câmara da necessidade de nós termos um pouco mais de aporte. Esta semana, a rede Mário Gatti vai abrir lá no Hospital Ouro Verde, eu vou tirar um dia da semana para fazer uma visita, devidamente, com os cuidados sanitários, para ver lá uma área que é a área da recepção do Hospital Mário Gatti Ouro Verde. Nós vamos ampliar em 48 leitos. desses 48, 10 são de UTI, é isso, e 38 leitos de retaguarda. Então, é um ambiente que está sendo preparado, nós estamos tendo o apoio dos expedicionários da saúde, e a operação desses leitos custará por volta de 5 milhões de reais. e, por isso, eu pedi ao presidente da Câmara que, se fosse possível, como a Câmara fez no início do ano, ela, uma economia que fez ali, que ele pudesse nos ajudar. Esse recurso é um recurso que, por lei, obrigatoriamente, a Prefeitura tem que repassar para o orçamento do Poder Legislativo, se ele fosse, aí é do discernimento do administrador poderia ser gasto totalmente lá com o orçamento da Câmara, mas ele tem uma boa notícia para dar, eu vou deixar para que ele fale aqui dessa ajuda que ele está trazendo aqui para podermos fazer esse trabalho da abertura de mais 48 leitos, o presidente da Câmara de Campinas, vereador Marcos Bernadeli. Boa tarde, vereador. Boa tarde, prefeito Jonas Donizete, boa tarde, secretário Cármen, prefeito, assim que estado hoje pela manhã, a respeito desse assunto, vossa excelência me fez chegar que a Secretaria de Saúde estaria envolvida, que a Câmara estaria envolvida e que mais um departamento ou uma empresa municipal também assim estaria. Chegando na casa hoje pela manhã, fiz um contato com a maioria, porque é impossível pelo tempo, mas a maciça maioria e aqueles que eu não conversei, tenho certeza que ao tomarem conhecimento vão anuir com a decisão da mesa e da presidência, nós conseguimos ali com o esforço que vem sendo realizado em gestão, propriamente dito, gestão administrativa e financeira e econômica na casa fazer um repasse de transferência logo às 11 horas e poucos minutos de 2 milhões de reais. Nós já havíamos feito esse repasse idêntico no começo do ano no valor de 6.800 e agora estamos fazendo deste importe. Eu quero consignar aqui a participação na decisão efetiva de todos os vereadores, de todos os funcionários que, desde o ano passado, estão neste norte. A gestão, ela é administrativa também financeira nas questões da casa como instituição, não das questões políticas. políticas, como sabemos, no ano passado, no final do ano, aqui estivemos entregando um cheque de 31 milhões e 200 mil reais também da economia feita no ano passado. Esse ano, quero crer que nós vamos ultrapassar esse valor, nós vamos ultrapassar esse valor de 31 milhões, mas, por hora, é o que nós, em face até do tempo que foi escasso, chegarmos a esses 2 milhões, vossa excelência solicitou 1 milhão e meio, nós ainda conseguimos alargar para 2 milhões, mas a tarefa já está dada lá ao diretor que me faz acompanhar aqui, o diretor-geral, o Ronan, o nosso diretor financeiro, que é o Kleber, que, para o mês de julho ou agosto, nós façamos novamente um aporte da economia dos nossos numerários que lá se encontram e que, evidentemente, no final do ano aqui estariam, mas nós vamos fazer assim que solicitados. Fica aqui, mais uma vez, os nossos cumprimentos a toda equipe, na pessoa de vossa excelência, mas eu também quero cumprimentar os vereadores que não se furtaram em nenhum momento. Nós concretizamos de forma definitiva o convênio com o Mário Gatti também. Os nossos veículos já estão sendo utilizados pelos funcionários do Mário Gatti, são 31 veículos à disposição daquela autarquia e não teria outro caminho a seguir, a não ser este. Ou seja, irmanados, de mãos dadas e, é claro, sempre sobre a orientação política de vossa excelência, mais a orientação técnica e profissional desse grande homem que eu não canso de elogiar e até mesmo da Andréia que está à frente da vigilância, porque se estamos aonde estamos, se o mal não é maior, é em virtude de tudo que tem sido feito na gestão aqui no comitê e por vossas excelências. Fica aqui os nossos cumprimentos e nos colocando à disposição para aquilo que necessário for. Muito obrigado. Eu é que agradeço, presidente, e fica aí na tela o comprovante do depósito, no valor de 2 milhões de reais e eu já estou aqui me comprometendo que será usado nessa ampliação dos leitos, são 48 leitos, 10 UTI e 38 retaguardas. Nós temos o espaço onde será, já tem aqui o espaço? Ah, já fez? Ok. Então, tá. Eu devo visitar essa semana lá a montagem. Pode sentar, Carmen, por favor? E, outro dia, a senhorinha falou, eu fico com dó, doutor Carmen, ele senta, levanta, ele está bem, ele está forte. Vamos agora aquilo que nós nos comprometemos de nos apresentar, pedir até que o presidente da Câmara permanecesse, que eu acho que é um assunto importante depois para ele repercutir lá junto com os vereadores. Poucas cidades estão fazendo o que Campinas fez. Aqui tem a parceria com a Unicamp, o inquérito realizado pelo Devisa, parceria com o Departamento de Saúde coletiva da Unicamp. É uma ação do Comitê Técnico, assessor de Campinas, para análise de cenários epidemiológicos no enfrentamento da pandemia de infecção humana pelo SARS-CoV-2. É isso? É o nome? Esse é o nome do vírus. O vírus SARS-CoV-2. Vamos lá, então, Carmen. Eu vou ficar por aqui mesmo e vou fazendo aqui as perguntas para você. Aqui nós não temos um laser point. Você passa aqui. Bom, então, como nós havíamos combinado e esse final de semana o Departamento de Vigilância e Saúde, junto com o Departamento de Saúde Coletiva, a Epidemiologia da Unicamp, prepararam, nós discutimos e preparamos essa apresentação para mostrar para vocês. Então, essa é uma ação da Vigilância Epidemiológica que visa obter as informações pormenorizadas da circulação do novo vírus. Lembrar, o vírus está circulando na cidade, desde o dia 13 de março, que a gente conseguiu confirmar essa transmissão feita dentro da cidade, através da determinação da prevalência, quer dizer, aquele dado que ocorre neste determinado momento, que é a proporção de casos positivos, através do teste rápido, é um teste imunológico, não é o teste do PCR, que é feito para diagnóstico dos pacientes e dos sintomáticos, em uma população, na nossa população, ou seja, que permite avaliar quantas pessoas de Campinas, isso é uma estimativa, já tiveram contato com o novo coronavírus. Isso é como uma pesquisa eleitoral, quer dizer, a gente não precisa ter todos os votos para saber exatamente quem vai ganhar. Então, esse foi um trabalho feito em conjunto com a Unicamp, como o prefeito já falou, nós, no dia 18 de maio, nós assinamos uma portaria conjunta ao secretário de saúde e o reitor da Unicamp para que a gente pudesse trabalhar junto os dados, que os dados pudessem ser passados daqui para a Unicamp e voltado com análise e vice-versa. Então, essa portaria conjunta dispõe, sob a criação no âmbito do nosso município, deste comitê assessor que vai estudar sempre esses cenários epidemiológicos de enfrentamento desta pandemia. ele é constituído fundamentalmente pela nossa secretaria, o Departamento de Vigilância e Saúde e pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, através do Departamento de Saúde Coletiva, a área de epidemiologia e aqui estão todos os investigadores que estão envolvidos neste inquérito. Então, como foi feito isso? Foi feita uma aleatorização, aleatorização, uma palavra mais simples seria um sorteio, nós fizemos um sorteio de todos os imóveis e dos moradores para a realização do teste. Isso foi feito de modo informatizado. O computador tem todo o mapa da cidade, todas as ruas, as casas e já foram previamente definidas quais seriam os imóveis e os moradores foram entrevistados e foram estudados. foram analisados 1937 amostras na cidade distribuído e cada centro de saúde recebeu uma lista de endereços sorteados em sua área. Então, cada distrito de saúde, nós temos cinco distritos de saúde, dentro dos distritos de saúde nós temos entre 10 e 12 centros de saúde, unidades básicas de saúde, então foi entregue para cada distrito, para cada centro de saúde quais seriam as ruas, as casas, os números de casas e eles visitaram. Então, isso foi feito um sorteio de um morador, por exemplo, se uma casa tem, por exemplo, quatro moradores, um era sorteado no momento, se esse exame fosse negativo, ficava só nele. Se o exame fosse positivo, todos os participantes da casa eram testados naquele momento. É um teste rápido que em 15 minutos nós tínhamos o resultado da presença ou de IgM de, são imunoglobulinas do tipo G ou do tipo M nesses moradores. A resposta de um pequeno questionário, então na hora quem, enquanto se fazia aguardava o exame era feito um pequeno questionário com as informações individuais e da família. Esse é o teste muito simples, né? É feita uma punção digital aqui, essa punção digital é colocada e depois de 15 minutos é feita uma leitura, uma leitura visual, se cria uma banda quando é positivo, cria uma banda em cima do IgM ou do IgG e essa banda define se é positivo ou não. Seguinte. Bom, então já vamos aqui para os resultados. A prevalência de testes rápidos positivos e o número estimado de casos por distrito de saúde. Então nós temos aqui o distrito leste que é onde nós estamos aqui na prefeitura o Cambuí a região central a norte que é a região de Barão Geraldo fundamentalmente a noroeste é a região do Campo Grande a região sudoeste que é a região dos Diques Ouro Verde e a região sul que é muito grande. A região sul começa desde aquela região perto do aeroporto região do Campo Belo e vem e vai até Sousa Joaquim em Gíria é uma região muito grande e a prevalência não é homogênea na cidade prefeito o senhor tem na região leste uma prevalência de 1.18 depois na norte 2.5 a noroeste é a mais alta da cidade 3.68 sudoeste 2.27 e a sul 1.98 sendo que a média de prevalência na cidade é de 2.22 Então aí deixa eu tentar aqui falar para as pessoas olha dos mil dos mil e novecentos que nós fizemos nós tivemos 2,22% foram quantas pessoas que testaram positivo? 43 então de mil novecentos 43 testou positivo então 2,22 isso aqui corresponde a população de Campinas então nós temos um milhão e duzentos mil habitantes nós teríamos aqui se fosse 2 nós teríamos 24 mil pessoas né 2,22% nós temos aí por volta de 27 mil pessoas 27 mil aqui tem um intervalo de confiança senhor prefeito que é sempre o que poderia ser o 2,22% varia de 1,5% até 2,87% então em Campinas nós temos quase 8 mil que estão confirmados mas nós temos 27 mil pessoas que tiveram que estão ou tiveram com o vírus é isso? tiveram contato com o vírus tiveram contato com o vírus e se imunizaram porque o teste é um teste de imunidade então eles se imunizaram e o que nós vemos no exame são os anticorpos já e aqui por cada região por exemplo na leste esse número por quê? porque a população aqui deu um percentual e a população também é uma população menor vocês vão ver que aqui olha na noroeste 3,68 na noroeste deu 6.677 aqui na sul 1,98 mas deu quase que o mesmo número aqui leva em conta também a população de cada região exatamente a gente não colocou que ficaria um slide muito cheio de números mas este cálculo é feito pelos dados do IBGE é um dado censitário da cidade por região então esse dado é importante quer dizer naquele dia que nós terminamos que foi no dia 20 hoje nós já estamos no dia 29 nós tínhamos aproximadamente 27 mil pessoas em Campinas que tiveram contato com o coronavírus e desenvolveram imunidade então nós poderíamos volta só um pouquinho nós poderíamos dizer porque veja só aonde nós tivemos mais casos confirmados depois no boletim a gente vê é na leste e na sul mas nós temos aqui na noroeste mostrou que a gente tem a testagem aqui nós estamos falando de Campo Grande principalmente região do Campo Grande é isso né isso é uma das conclusões apesar do início da nossa epidemia ter começado na região leste na verdade é uma tendência a regiões mais distantes do centro da cidade e aí vocês vão ver algumas coisas mais adiante pode ir Carmo Bom aqui é o mapa de distribuição dos indivíduos no teste rápido a gente está colocado por corzinha então a amarela é um caso a laranja dois casos a mais laranja um pouco mais forte são três casos essa mais forte quatro casos e aqui são as regiões dos aonde está em cinza não tem nenhum caso centros de saúde assim aonde não tiver o potinho vermelho não tem caso e aqui são centros de saúde então centro de saúde que não teve nenhum caso e alguns centros de saúde que teve um número maior de casos então são cerca de 27 mil campineiros que já foram infectados neste dia 26 nós tínhamos esse número de casos que foram diagnosticados pela vigilância hoje a gente já está com 7 mil 7 mil 848 então mas por que está colocado isso aqui porque isso é o que se chama de subnotificação quer dizer a subnotificação em vários locais do mundo inclusive no Brasil é sempre colocado entre 7 e 10 vezes quer dizer o que nós estamos vendo nós temos 7 a 10 vezes mais casos do que nós estamos vendo isso não acontece em campinas aqui é 3.8 quer dizer a nossa subnotificação é menor nós estamos tendo mais capacidade de reconhecer casos e de fazer diagnóstico bom aqui são o detalhamento dos resultados então essa é a prevalência por sexo não é então feminino e masculino praticamente o número de testes é igual mas aqui nós temos uma prevalência maior no sexo masculino tem mais homens que estão contaminados tem mais homens quando a gente divide pelo número de casos que foram estudados então há uma maior proporção de campineiros que já foram infectados pela covid foram homens e nessa faixa etária de 20 a 59 anos veja que aquilo que a gente fala sempre as grandes vítimas são os idosos mas o maior número de faixa etária são pacientes relativamente jovens abaixo e a mediana de idade a média de idade perdão foi 49 anos entre os do sexo masculino então os notificados estão na faixa de 20 a 59 anos aqui são os testes rápidos positivos por exposição então isso daqui prefeito eu acho que eu quero chamar atenção apesar dos números serem pequenos veja só os indivíduos que tiveram contato com pessoas com sintomas gripais tiveram contato ou não tiveram contato 13 30 prevalência 4.33 é quase 3 vezes maior então deixa eu falar para vocês quando vocês ouviram o carmelo falando demora 15 minutos o teste aí quando está se pensando a pessoa fala senhora pode o senhor pode responder algumas perguntinhas posso aí pergunta para ela a senhora teve contato com alguém que estava com sintoma de gripe então aqui olha quem teve muito mais chance de pegar é isso exatamente isso vale com suspeita de covid apesar do número ser pequeno a prevalência é muito mais alta e aqui também vale contato com indivíduos agora sim doentes e também o número foi pequeno nessa população mas com uma prevalência maior portanto acho que vamos para o seguinte porque para a gente o que significa uma maior proporção de campineiros que já foram infectados pela covid-19 tiveram contatos com pessoas com gripe ou suspeita ou positivos para covid-19 que relataram como principais sintomas febre dor de garganta coriza e tosse pessoas doentes portanto não devem sair de casa por causa disso essas recomendações é isso? isso não devem sair de casa quando estão doentes só sair de casa para ajuda médica sempre com máscara o cuidador também deve usar máscara isso principalmente no cuidado com os idosos e deve haver mais cuidados com isolamento social seguinte temos mais coisas aí a prevalência por comportamento referido no inquérito então você usa máscara quem usa máscara sempre tem muito menos chance de ter o o vírus para quem usa às vezes é praticamente cinco vezes maior a chance de ter o vírus então usar máscara é fundamental isso vale para o álcool em gel também prefeito olha só como que os números batem com a orientação que a gente que todo mundo vem falando olha então quem usa máscara sempre ela tem uma chance menor de se contaminar quem usa às vezes maior não é maior é cinco vezes maior nunca ninguém respondeu que não usa nunca eu acho que ninguém respondeu por isso não tem a base por isso que não tem nada utiliza álcool em gel aí também mesma coisa quem usa tem menos chance e quem não usa tem mais chance tem mais chance duas vezes e meia mais chance 2.5 maior chance de ter de ter se contaminado seguinte então a maior proporção de campineiros que já foram infectados pela covid-19 só usaram máscara às vezes e relataram não fazer uso de álcool em gel na saída de casa aí perguntaram por que você sai de casa é isso? exato os motivos que mais foram referidos para sair de casa foi para se alimentar comprar alimentos farmácia ou banco segundo trabalhar terceiro lazer e quarto visita a familiares apesar das recomendações muito fortes nossa para que isso não fosse feito bom aqui nós vamos para a prevalência de entre os contatos com síndrome grupal isso é outro dado muito interessante prefeito com vídeo suspeito e confirmado por local de contato então veja que o local de contato é seis vezes maior em casa o que quer dizer que as pessoas estão transmitindo o vírus em casa eles não estão pegando o vírus em casa mas eles estão levam para casa e isso é seis vezes maior aqui o contato do indivíduo com síndrome gripal também em casa quatro vezes maior e o contato de indivíduos com covid aí é um número bem pequeno mas também em casa o que quer dizer seguinte slide que a maior proporção de campineiros que já foram infectados pela covid-19 foram infectados na sua própria casa no entanto é importante entender que quem trouxe a doença para casa adquiriu em outro lugar que não foi a casa e provavelmente no próprio município de campinas porque pouco dessas pessoas viajaram a maioria estavam em campinas bom as conclusões a prevalência da covid-19 no município de campinas é de 2.2% indicando hoje nós poderíamos dizer em torno de 30 mil pessoas veja como os números são interessantes 30 mil pessoas nós temos perto de 300 mortos 1% que é o que a literatura coloca embora o início da transmissão tenha ocorrido no distrito leste a prevalência da covid-19 é maior no distrito noroeste seguido do norte sudoeste sul e leste indicando a migração da epidemia para a periferia a prevalência da covid-19 baixa significa que ainda temos muitas pessoas sob risco de adoecer e portanto deve se manter o isolamento social saindo somente se necessário e com todos os cuidados fica claro a importância das máscaras da higiene pessoal e evitar ficar a menos de 2 metros de outras pessoas o sistema de vigilância consegue captar um em cada 3.8 casos de covid-19 que é um índice muito melhor do que observado no país como um todo eu acho que esse é o último slide então agradecimento aqui ao devisa que preparou esse material junto com a unicamp ao departamento de saúde todos os distritos e centros de saúde muito obrigado praticamente nós levamos outros dias para fazer algumas alguns comunicados algumas informações para a população vocês viram em detalhes a pesquisa apresentada aqui pelo doutor Fabrini boa tarde boa tarde prefeito boa tarde carmino boa tarde marcos benadelli presidente da câmara boa tarde a todos prefeito estamos aqui ao vivo na rádio educativa na tv câmara inclusive com a tradução para libras no portal g1 em todas as emissoras do grupo band e também na band multi que é a plataforma digital do grupo band e nas redes sociais da rádio brasil e da vtv que é o sbt da região de campinas e da baixada santista e recebendo aqui na sala azul os repórteres cinematográficos vanderlei duarte da iptv e o mário jorge santana da tv câmara e também o nosso joão sardelli aqui da prefeitura de campinas prefeito a primeira pergunta na verdade são três jornalistas fazendo a mesma pergunta o fabrício fernandes da vtv a luara jansson da tvb record e a rose google minete do grupo band e do blog da rose falam da coletiva de hoje do governo do estado governador joão doria anunciou que vai multar em 500 reais quem estiver sem máscara em todo o estado de são paulo e empresas 5 mil reais se forem flagradas nessa situação eles perguntam se o senhor pretende também aplicar essa multa aqui em campinas olha talvez amanhã ou mais tardar na quarta-feira vai participar comigo a eliane jocelaine aqui do nosso diálogo aqui eu falei um pouco sobre isso eu vou usar os jovens da juventude conectada para fazer tipo isso já foi feito não é novo em outros casos é chamada multa moral a pessoa chega e fala olha o senhor não existe a multa pecuniária para tentar fazer com que as pessoas se conscientizem cada vez mais dessa situação de ter que usar a máscara como foi demonstrado aqui acho que o valor ele você está perguntando vocês estão perguntando a minha opinião se eu for implantar algo pecuniário eu não quero chegar nesses nesses valores eu acho que é preferível um valor mais próximo de uma realidade que a pessoa que você que ele seja efetivado né mas as cidades aonde elas foram impostas as multas a gente vê um pequeno número de multas sendo emitidas então eu sou a favor daquela política pública que ela se reflete na realidade né agora o governador tem eu não eu não assisti então eu estou me fiando no que vocês estão falando ele tem a autoridade dele sobre o estado né para poder fazer aí as ações que julgar procedente prefeito Fernando Evans ele é do G1 ele pergunta o seguinte qual a posição do prefeito sobre o PL projeto de lei que inclui cabeleireiros barbeiros e outros serviços do setor como essenciais o PL chegou a ser aprovado em primeira votação na câmara posteriormente foi retirado houve alguma negociação do executivo com o autor do projeto o prefeito vetaria o projeto caso chegasse aqui para o senhor não não houve nenhum tipo de negociação para que fosse retirado eu acho um projeto meritório acho que o autor do projeto é o vereador Flores ele tem feito aí um empenho não é só ele muitos vereadores aí que tem relação com o setor de beleza eu tenho muita mas eu não costumo me posicionar sobre questão de aprovar de sancionar ou não uma lei eu teria tendência a sancionar mas aí eu já falei também na semana passada não é preciso que a gente seja verdadeiro com a população não adianta se eu fizer isso e colocar salão para funcionar no outro dia a justiça vem e fala prefeito fecha de novo não é um caso foi 100% dos casos que aconteceu isso nós só vamos poder fazer quando nós atingirmos uma classificação sanitária que permite isso então eu acho que o trabalho dos vereadores é válido a discussão do assunto é válida mas a gente tem que ser muito claro com a população mesmo que o projeto for aprovado mesmo que o projeto for sancionado pelo prefeito não quer dizer que no outro dia os salões poderão abrir nós estamos sujeitos a questões de normativas superiores existem órgãos de controle e esses órgãos de controle se sair alguma coisa daquilo que é o programado eles acionam a justiça e 100% dos casos a justiça tem dado ganho de causa no nosso caso em Campinas nenhuma atitude minha foi contrariada pela justiça o prefeito Guilherme Pierangeli da CBN ele pergunta o seguinte se o secretário Carmino sabe informar qual a taxa de transmissão da Covid-19 em Campinas hoje ou o número mais recente disso ele até explica para quantas pessoas em média um infectado transmite para outra e qual a avaliação sobre o momento da epidemia na cidade se estamos ou não no pico Carmino eu acho que no horário do almoço a doutora Andréia fez uma entrevista sobre isso e eu falei na sexta-feira também sobre isso tem um outro grupo trabalhando também com a Unicamp que envolve matemáticos e que trabalham com modelo de vários modelos e nós chegamos na cidade em meados de junho a uma transmissão de 1.8 a última medida que foi semana passada foi de 1.4 então vem caindo a taxa de transmissão mas nós só ficaremos tranquilos quando ela estiver abaixo de 1 então nós vamos continuar monitorando isso semana a semana junto com esse grupo também da Unicamp para a gente ter certeza de como vai evoluir e nós ainda temos dentro do nosso modelo ainda estamos com alguma ascensão está certo? esse modelo prevê algumas coisas para daqui a algumas semanas mas eu acho um pouco temerário nós falarmos agora prefeito do que pode acontecer em duas, três semanas eu acho que isso é muito é muito mutante é muito mutável então nós vamos gradualmente passando essas informações mas por enquanto ainda temos um número que ainda está crescendo meus amigos vocês sabem que além da minha função como prefeito de Campinas eu tenho a função de presidente da Frente Nacional de Prefeitos e quando incitado pelos meus colegas para uma orientação eu tenho dito que na condução desse processo humildade não cantar vitória antes da hora nós temos visto aí lugares cidades que fazem assim uma divulgação como se tivesse sido um oásis olha aqui fizemos tal coisa e estamos maravilhosos aí vem o tempo e pega aquela pessoa pelo que ela falou totalmente contrário ao que está acontecendo né eu poderia usar aqui vários exemplos pelo Brasil de cidades que que estão passando hoje por momentos muito difíceis que chegaram há um tempo atrás a a falar que que tinham vencido a doença né nós estamos batalha batalha dia após dia o que todos os dias eu falo aqui o doutor carmen hoje abordou um pouco isso nós não podemos impedir que a pessoa fique doente o vírus ele é invisível e ele tem a circulação dele as pessoas tem que colaborar para que quanto menos disposição menos contágio agora nós podemos lutar para cuidar das pessoas no nosso caso a nossa taxa de letalidade tem ficado abaixo de 4 que é menor do que o mundo que é menor do que o Brasil que é menor do que São Paulo o que que é isso são pessoas que contraíram a doença a taxa da letalidade e que vieram a óbito e hoje o doutor carmen mostrou aqui também pela proporção né das pessoas que estariam contaminadas a nossa mortalidade dentro daquilo que é o que tem acontecido no caso dessa doença bom seria se fosse zero mas não acontece é uma doença que ela realmente judia das pessoas é um processo doloroso né e por isso é que a gente tem que evitar a contaminação da doença então eu acho que não por mais que as pessoas nós vamos passo a passo dia a dia mostrando aqui o trabalho e não será não é uma corrida de 100 metros é uma maratona né então é o preparo é para a gente ter fôlego ter resistência juntos para podermos superar esse momento difícil prefeito vários jornalistas aqui pedindo né para que a gente disponibilize a pesquisa na íntegra Denise Assis coordenadora de imprensa da Secretaria de Comunicação já está providenciando isso já vai encaminhar para todos vocês são vários pedidos aqui prefeito eu não tenho mais perguntas dos jornalistas eu vou agora para os internautas havendo pergunta de jornalistas a gente volta aqui a eles e os internautas que nos acompanham aqui nessa transmissão tanto no Facebook quanto no Instagram do prefeito na página pública do prefeito Jonas Donizete o Fábio Reuel ele pergunta sobre o número de leitos que ainda estão disponíveis na cidade para os doentes com o coronavírus eu até tenho um número fresco de hoje aqui pode divulgar 39 39 leitos nós vamos divulgar logo e nós estamos como eu agradeci aqui ao presidente da câmara já fazendo um trabalho para abrir mais 48 sendo que 38 de retaguarda e mais 10 de UTI e estamos também doutor Carmo não me deu uma boa notícia hoje pela manhã me parece que o tempo de internação em UTI está diminuindo é isso doutor Carmo então prefeito eu aconselharia aos jornalistas a quem tiver interesse que leiam o nosso último boletim que saiu na sexta-feira o nosso último boletim ele traz uma mediana de permanência nas UTIs de 14 dias então nós chegamos esse número estava em 20 já isso nós chegamos a ter 20 dias isso caiu para 14 dias e essa é a mediana mais ou menos que a gente esperava mas esse boletim tem muitas informações que são muito importantes o boletim que está publicado no site está publicado no site então eu é um dos dados que tem no nosso boletim é esse de permanência nas UTIs então a nossa prefeito só complementando aquilo que o senhor falou o nosso coeficiente de letalidade hoje é 3.7 ele tem ficado sistematicamente abaixo de 4 então esse é um indicador de muito boa qualidade do que está sendo ofertado para a nossa população naqueles dias que nós tivemos um número maior de mortes ele se aproximou muito de 4 chegou a 4 e depois retrocedeu agora hoje no dia de hoje é 3,7 lembrando que o cálculo da letalidade é número de mortos dividido pelo número de casos confirmados multiplicado por 100 porque é um cálculo por 100 mil habitantes só deixando claro que 39 o número de leitos livres de UTI leitos de retaguarda é um número até maior do que esse prefeito a internauta Nica Novaes ela quer saber qual a recomendação para as gestantes se ela deve fazer o teletrabalho ou se afastar mesmo do trabalho teletrabalho teletrabalho eu posso falar que eu tenho uma filha que está gestante e ela está fazendo o teletrabalho o teletrabalho ele resguarda a pessoa a pessoa fica em casa isso de uma gravidez que esteja dentro da normalidade fora isso é o médico que acompanha a paciente que vai falar né Carmo Prefeito nós temos um diferencial de qualidade na questão da Covid-19 que é o cuidado da gestante eu acho que a gente se preparou para isso eu acho que nós temos o CAISME que é um para nós é um grande hospital de pessoas com maior risco e nós temos quatro leitos exclusivos para gestante Covid na maternidade praticamente felizmente não tem sido usado mas é importante que a população saiba que a gente se preparou inclusive para esse grupo mas o que o senhor falou é verdade é melhor se resguardar a gestação não é uma doença mas é um estado de imunidade um pouco diminuída que é natural durante a gravidez então o trabalho em casa não tem problema nenhum a pessoa pode trabalhar sem nenhum problema prefeito prefeito internauta André Dorte ele quer saber se os profissionais de saúde estão sendo treinados para trabalhar com os pacientes com Covid-19 sim André todos os profissionais aqueles que nós contratamos mesmo aqueles que tem especialização na área da medicina intensiva eles recebem todo um treinamento um preparo é por isso que quando a gente fala olha vamos abrir tantos leitos é todo também conversava sobre isso com o doutor Carmo tem todo um trabalho um preparo para a gente colocar aqueles leitos à disposição com os profissionais habilitados qualificados e treinados para poderem trabalhar com os doentes tanto é que o nosso índice de afastamento tem sido também um índice muito menor do que em outras localidades prefeito internauta Marco Matsuguma ele pergunta se existe mesmo a necessidade de usar a máscara quando ele está dirigindo o próprio carro acho que aí varia de pessoa acho que não se ele estiver sozinho ou com a pessoa com que ele habita ou não tem claro que não mas qualquer outra convivência social tem que usar a máscara a maioria das pessoas que eu vejo a pessoa está com a máscara no carro se vai descer do carro ela usa ela usa a máscara prefeito a Daiane Mello ela pergunta se o comércio vai poder abrir a partir da próxima semana então eu conto com vocês para a gente poder ter essa resposta afirmativa né vamos trabalhar para isso a gente está mantendo o drive-thru fizemos aí toda toda a reserva de vagas no centro da cidade eu tenho tido um questionamento dos shoppings né que alegam que realmente fizeram toda a parte sanitária e tem uma coisa gente que é o comércio em si principalmente na região central ele demanda o fluxo de pessoas né o que tem essa necessidade eu mandei falei aqui eu mandei um ofício para o governo do estado eu sou contra essa coisa do horário mais apertado eu acho que se pudesse dilatar esse horário ajudaria a distensionar a aglomeração de pessoas e se a gente conseguir a fase amarela nós teremos condição para poder fazer esse esse para distensionar né para as pessoas poderem e nós temos um problema que semana que vem é semana de pagamento então eu quero ver se eu se eu consigo conversar dialogar com a tarefa da Alexandra Capriola essa semana vai ser essa porque quando eu abri o comércio que deu aquela multidão na 13 a justificativa é que muita gente tinha ido pagar o carnê eu quero ver se conversando com os comerciantes a gente consegue fazer uma diferenciação entre quem vai pagar a conta e quem está indo para comprar alguma coisa o prefeito Cleiton Rodrigues na verdade ele dá um depoimento aqui ele diz que está em fase final de tratamento da Covid seguindo o isolamento em casa e sob a supervisão do hospital Mário Gatti ele quer parabenizar e agradecer a equipe muito obrigado Cleiton eu transmito para os profissionais esse seu elogio que vale muito eu acho que os profissionais nesse momento eles merecem esse apoio da população prefeito a internauta Ana Santa Rosa pergunta como ficam os exames de rotina nos centros de saúde doutor Carmo é bom vamos falar um pouquinho antes do senhor falar o senhor me disse aqui até passou aqui vou pegar aqui o zap do doutor Carmo depois vou passar para todo mundo aqui viu quem quiser falar com ele deixa eu colocar aqui olha está com bastante tempo não Fernandelli pode total por distrito de sintomáticos respiratórios no fim de semana 27 e 28 de junho na região sul nós tivemos 46 pessoas na região norte 33 sudoeste 50 leste 22 noroeste 22 um total de 173 destes 5 encaminhamentos para o SAMU então é esse foi o movimento nas unidades básicas de saúde no centro de saúde nesse final de semana que passou com relação a COVID nós abrimos alguns centros de saúde já existe alguns que abrem normalmente no sábado nós abrimos alguns a mais para poder fazer o atendimento das síndromes gripais né doutor Carmo acho que o senhor pode aí falar um pouco sobre essa questão aí dos exames ele está querendo se referir a outros outros problemas de saúde é bom primeiro esses dados que o senhor acabou de mostrar mostra que nós tiramos 170 pessoas dos pronto-socorros as pessoas não precisaram ir ao pronto-atendimento ou pronto-socorros e isso é importante nesse momento ficar perto de casa e ser acompanhado perto de casa quando o médico avaliou que o caso era mais grave foram 5 aí sim se chamou o SAMU e aí fez o encaminhamento para o pronto-atendimento ou pronto-socorro para o hospital em relação aos exames prefeito o nosso laboratório está trabalhando normalmente não há nenhum nenhuma solução de continuidade eu acho que ele pode tranquilamente através de de ida normal ao centro de saúde ou através do telefone combinar os seus controles os diabéticos precisam fazer os seus controles os espertentes precisam fazer o seu controle os doentes renais os doentes que tem doença hepática enfim o laboratório central que é um dos maiores da América Latina as pessoas podem não saber mas o nosso laboratório municipal é um dos maiores da América Latina e não parou em nenhum momento mesmo com a Covid é o que eu tenho dito nós temos hoje duas secretarias uma secretaria da rotina que sempre existiu e a secretaria da da Covid 19 então ele não deve deixar de fazer o seu acompanhamento se tiver alguma dúvida entre em contato por telefone ou entre em contato pessoal mas tem uma fila normal tem uma linha normal para atendimento das pessoas não sintomáticas e nós tivemos um reforço muito grande doutor Carmen confirmou para mim hoje também dos remédios de estabilização emocional pessoas que tem problemas psicológicos né então nós fizemos um grande reforço também do nosso estoque de medicamento para essa parte da saúde da saúde emocional na sexta-feira eu com a doutora Sandra que é a nossa diretora administrativa nós fizemos um balanço e nós temos hoje 90% dos nossos itens e a gente teve uma preocupação muito grande prefeito com a questão da saúde mental porque realmente a tendência é as pessoas ficarem mais tristes ficarem quem tem tendência a depressão ficar um pouco mais deprimido então quero deixar bem claro que nós estamos atendendo e estamos oferecendo tratamento medicamentoso quando necessário a gente também ampliou o prazo de receita isso né isso desde o início desde o início da pandemia a gente fez isso que é para evitar que as pessoas fossem ao centro de saúde só para pegar remédio né então a validade da receita ficou estendida e continua valendo ainda a gente quer que as pessoas que estão estáveis que não precisam nada adicional nenhum controle simplesmente ir lá pegar remédio que eles possam fazer por um período mais longo e outra coisa também apenas para reafirmar desde o início a autodeclaração para atestado para a pessoa não precisar ir no centro de saúde para pegar atestado médico nós fizemos isso também continua as pessoas podem fazer pelo site é claro que tem a responsabilização daquilo que a pessoa declara mas isso aí nos ajudou muito também a não ter a aglomeração nos centros de saúde principalmente em dias aí determinados que tem aí muita gente que vai ao centro de saúde por causa desse motivo do atestado prefeito a Andréia Gil internauta ela pergunta se estão sendo feitos testes de coronavírus nos centros de saúde sim para aqueles casos onde é necessário é colhido inclusive o PCR mas não é de livre vontade da pessoa ela chega lá e fala eu quero fazer a indicação é feita pelo médico pelo profissional de saúde que atende então aqueles casos com sintomas gripais onde há a possibilidade de ser covid o exame é coletado tanto que quando a gente olha os números todos passados todos os dias a gente vê como acumula novos casos exatamente por causa da coleta em nível das unidades básicas de saúde muitos desses que a gente anuncia confirmados foram feitos em centro de saúde e muitos desses que estão em monitoramento domiciliar hoje estão monitorados pelo centro de saúde tem perguntas de jornalistas que entraram aqui enquanto a gente abriu espaço para os internautas o Fernando Evas do G1 Evans do G1 ele faz mais uma pergunta sobre os dados por região da cidade houve muita diferença do cenário que a prefeitura tinha sobre a epidemia nas regiões qual foi a maior diferença olha Fernando a gente percebe o seguinte Campinas é uma cidade onde ela primeiro ela é uma cidade espraiada eu tenho falado isso a característica geográfica de Campinas nós temos 800 quilômetros quadrados de município é um município grande Curitiba tem 400 Porto Alegre tem 400 Belo Horizonte tem menos do que isso acho que é 200 Santos tem 40 quilômetros quadrados então ela é uma cidade espraiada com regiões que tem concentração de moradores eu diria para você que do que a gente apresenta como caso confirmado para aquilo que foi estimado na pesquisa houve ali uma inversão nos casos no último boletim isso que eu ia pedir para você o último boletim deixa eu dar uma olhada eu queria dar uma olhada em outra coisa que eu vou pedir até um tempinho para as pessoas tem uma coluninha aqui aqui olha pelo boletim nós temos 1.155 casos na zona leste e 1.132 no sul na sul tem segundo lugar a noroeste 845 então nós tivemos aqui na nossa pesquisa um número maior de casos na noroeste então teve sim uma diferença por região daquilo que é confirmado ou daquilo que foi averiguado na pesquisa que nós fizemos é o Fernando que fez a pergunta então seria muito bacana se ele pudesse comparar o o boletim com este dado que a gente apresentou porque não são exatamente a mesma coisa um são casos de doentes covid que continua ainda o maior número na região leste aqui é prevalência de é verdade então são 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 coisas diferentes não necessariamente a pessoa que está com covid desenvolve os sintomas da doença exato é não aqui nós estamos falando de pessoas assintomáticas né aqui mostrando que o vírus ele está ele está seguindo para a periferia mas você tem menos casos até porque como nós mostramos a faixa etária é menor são pessoas mais jovens que tem uma tendência maior a não adoecerem perfeito a Luara Jansons ela também está pedindo o seguinte se o Carmo não poderia explicar melhor a diferença do IgM e do IgG o que cada resultado indica no teste talvez eu se eu tenho capacidade didática para fazer isso mas o sistema imune ele ele se assemelha muito a um sistema de defesa a gente tem a infantaria cavalaria artilharia o exército tem essa hierarquia na defesa imune também existe essa hierarquia então quando você é cometido pelo vírus o primeiro combate quem dá é a infantaria são as células que vão lá e fagocitam e destrói o vírus diretamente e você nessa primeira fase não tem nenhum tipo de reação imunológica vamos dizer mediada por proteína na medida que vai passando o tempo o número de vírus vai caindo e começam a subir alguns tipos de anticorpos IgM é um anticorpo enorme com peso molecular enorme e que atua na primeira fase é a fase digamos entre aspas mais primitiva da resposta imunológica mediada por proteína e depois você tem IgG que é uma mediação mais de longo prazo onde você tem memória aí a natureza o organismo cria uma memória e você desenvolve um determinado anticorpo contra aquele determinado vírus de mais de longa permanência e essa é que é a grande dúvida em relação ao coronavírus qual é esse tempo de imunidade quem desenvolve essa imunidade e por quanto tempo desenvolve essa imunidade e talvez esse seja um grande desafio por exemplo para as vacinas no futuro saber se elas vão desenvolver imunidade e por quanto tempo vão desenvolver de imunidade tem vacina por exemplo que a pessoa toma e é para a vida toda toma uma agora por exemplo febre amarela já ficou comprovado que uma dose de febre amarela da vacina imuniza para a vida toda e essa da da covid vai ver por exemplo se a pessoa tem que tomar todo ano como a da gripe a gripe é assim quer dizer esses vírus quanto mais mutantes eles são maior é a frequência que você tem que refazer a vacina e os coronavírus são assim eles mudam muito no Brasil já tem várias cepas europeias asiáticas etc então a resposta imune ainda é uma incógnita tanto que a gente está vivendo um momento de muita esperança no desenvolvimento da vacina mas ainda temos uma fase crítica fundamental no desenvolvimento que é a fase 3 agora é a fase clínica e saber clinicamente o quanto ela protege então o IgM ele é mais precoce mais precoce ele é intermediário entre a resposta aguda que é aquela primeira resposta feita vamos dizer no campo de guerra com vírus até a resposta mais de longo prazo então o IgM costuma ser uma proteína mais de fase aguda e a IgG é de mais longo prazo ok perfeito eu não tenho mais perguntas eu vou agradecer aqui a participação dos internautas que fizeram comentários perguntas de temas que foram respondidos Arlete Vicentinho Alexandre Calcanotto Fernanda Cavalieri Vladimir Bezerra Nilza Lopes Ronaldo Augusto de Souza Maria Margarete Gislaine Helena muito obrigado pela participação muito obrigado a todos obrigado ao presidente da câmara que nos acompanhou hoje aqui nos ajudando também aí nesse enfrentamento obrigado ao legislativo obrigado ao doutor Cármino e doutor Cármino apenas para o pessoal saber a gente dá um tempo agora e repete esse processo com outras pessoas é isso? isso nós nesse meio de tempo ainda devemos ter a resposta do trabalho do Ibope com a Universidade de Pelotas nós ainda não temos a terceira fase e nós estamos programando para quatro semanas após o dia 20 portanto mais ou menos entre o dia 15 e 20 de julho a gente deve fazer uma outra etapa desse inquérito muito parecido com essa usando mais ou menos a mesma amostragem um novo sorteio obviamente não serão as mesmas casas mas será feita uma nova aleatorização e a gente vai voltar a visitar e vamos ver como é que a epidemia se expandiu na cidade como é que ela se comportou fica meu agradecimento também aqui ao doutor Marcos Pimenta ele não está conosco porque ele está lidando com esse trabalho da ampliação dos leitos lá no Mário Gatti Ouro Verde então fica aqui mais uma vez nós vamos transformar a recepção ali uma grande área em áreas de leitos de retaguarda são ao todo 48 10 de UTI e 38 de retaguarda para aumentar a nossa capacidade de assistência hospitalar para as pessoas que necessitar muito grato Música Música